Desbloqueando novos medos em você, se liga nesse tubarão no quadril do mergulhador. Lá vai a bocada, meu irmão! E quase que o mergulhador tomou. Sorte que ele tá com um peso, que são uns bloquinhos de chumbo, pra manter ele embaixo d'água. Então ele conseguiu se livrar dessa mordida, que ele não viu. E agora ele precisa manter os tubarões longe. E aí o que tá o problema? Porque tem vários, nota, ele tá tentando acalmar um ou outro, mas vem três, e ele só tem dois braços. Como é que faz isso? Um de cada vez. Pior é o câmera, né? Não tem nem o que fazer. Tu vai falar assim, ah, o câmera não ajuda? Cara, o câmera foi se aproximando, mas não tem o que fazer. Ele tá dentro d'água, o movimento é lento. E sem contar que tem uma pancada de tubarão, e o próprio câmera deve tá com um cagaço danado. Aliás, queria muito saber se fosse tu, nesse momento aí, a água já estaria bastante turva? Porque eu vou te falar e ser sincero, o cagaço ali ia ser muito grande. Qualquer um ficaria com muito medo.